O que mais fizeram a empresa Depatier Freeling, que fazia a Pantera cor-de-rosa? Bom, só para a gente ter uma ideia, eles fizeram o inspetor, lembra-se do desenho do inspetor? O inspetor! Fizeram também o meu amigo Tubarão, para quem se lembra dos desenhos do amigo Tubarão, fizeram também uns desconhecidos, mas alguns bem lembrados, a formiga e o tamanduá, lembra-se da formiga e do tamanduá? A formiga e o tamanduá, a cobrinha azul, se eu conseguir pegar, a cobrinha azul, fizeram a cegonha da perna fina, ou Crane, o perna fina, quando saiu pela Telecine, dublado pela Telecine, fizeram os Barclays e os Houndcats, que são esses aqui, os gatos que viviam a missão impossível, e os Barclays, que eram os caretas, desenho animado dos caretas, a cobrinha azul, eu acho que eu já mostrei, né, cegonha, formiga, o xerife Hutklut, que pouca gente lembra, xerife Hutklut, olha aí, que tinha o seu cavalo, vamos moleza! E o cavalo mancava, lembra que ele mancava? Lembra não? O inspetor eu já mostrei, esse aqui é o segundo DVD que eu tenho, meu amigo Tubarão eu já mostrei, aqui, Bombom e Mau Mau, lembra? Bombom e Mau Mau, Roland and Rod Fink, e o último que eu tenho, tem mais coisas que eles lançaram, mas eu não tenho tudo não, não tem mais ainda, agora eu pensei que era o último, não, Super Six, eram super heróis, esse aqui você não lembra, hein? Lembra de Super Six? Super Six, Super Six, só pra quem era criança nos anos 70 tinha isso aqui, Tijuana Frogs, que são Pancho e Toro, todos da mesma empresa, hein? E um em português que eu tenho, Toro e Pancho, eu me lembro de como Pancho e Toro, mas, ah, fica Toro e Pancho, né? Pão, 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 é isso aí, dá seu like, assiste meus desenhos animados aí, tô começando uma nova série de desenhos animados, assiste meus desenhos aí, e vê também meus comentários sobre séries e desenhos antigos, tá aí os cards.